E aí galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Patoff, sejam muito bem-vindos a mais um videozinho de GTA Javes Pra quem não sabe, eu estou em Paris, na França, vocês devem estar vendo aí meus daily vlogs Se você não tá assistindo, eu realmente recomendo que você assista Os meus amigos me ajudaram a manter o canal bem completinho, cheio de conteúdo pra vocês E ainda assim eu estou adiantando alguns videojinhos de GTA, como vocês podem ver aqui, né? Eu gravei isso aqui antes de viajar Mas eu tentei gravar pelo menos os principais jogos, que é o Rocket League e o GTA Eu não sei, nesse momento eu não sei, você provavelmente já sabe Mas eu tô baixando o Halo muito em cima da hora Eu vou jogar, sei lá, por uma hora antes de viajar Mas eu quero ver se eu tenho pelo menos uma chance Tá, ok, provavelmente por aqui Deixa eu já ativar o negócio Beleza, é aqui, ó, tem que se bater aqui, beleza Eita, adianta ter deixado rodar Puta, eu tentei frear a pirueta, mano Caralho, que cagada, não era difícil, não era fácil pra cacete Eu tentei travar, puta, eu fui muito burro, velho Não tente, não trave a pirueta Mula É bem fácil aqui o bagulho Então, até esqueci o que eu tava falando Esqueci hardware agora o que eu tava falando Ah, os principais jogos eu tentei manter Eu tentei manter funcionando o canal rodando com os principais jogos, né Que é o GTA Ah, é, eu ainda não sei se deu certo Mas eu tentei baixar o Halo 5, né E se deu certo vai ter tido conteúdo Eu vou ter tipo uma horinha e pouquinho pra jogar Eu vou tentar jogar um multiplayer pra vocês Pra ter um conteúdo aí diferente, né Porque normalmente as pessoas costumam trazer Ah, mas que caralho, né Eu não tô conseguindo encaixar no bagulho, mas nem poder Então assim, foi bem corrido esse pré-viagem E agora eu tô na viagem Eu tô fazendo esses vlogs que eu acredito que vocês vão curtir Eu tenho que ver se o hotel lá vai ter Wi-Fi É importante que tenha, senão eu não consigo parar Mas enfim, vocês entenderam Vai tá rolando conteúdo aí frequentemente no canal Beleza? E como sempre, vocês sabem que todo esse tipo de coisas Eu sempre tenho que fazer por vocês Porque eu quero trazer um conteúdo diferente Eu quero trazer uma parada Que a gente possa, sei lá, se orgulhar, sabe Daqui a um tempo olhar e falar Porra, que da hora, o Pati fez isso Ele trouxe conteúdo Então eu acho que é bem legal esse tipo de conteúdo diferente Eu acho que poucos canais tem a oportunidade de trazer esse tipo de conteúdo E eu fico muito feliz de saber Que eu trago, além do nosso competitivinho GTA Do nosso competitivo de Rocket League De todos os jogos que a gente já costuma trazer E agora as ranqueadinhas do CS, né Que saem esses dias também Então eu fico muito feliz de trazer algumas coberturas de alguns eventos Que eu vejo que pouquíssimos produtores de conteúdo fazem isso Então, vamos que vamos Que o bagulho tá louco A gente conseguiu fazer a primeira parada aqui Eu vi que tem mais um All Ride Bom, eu tô jogando mal pra caralho Essa é a real É que eu não sou o único, né Só o Matheus aí tá se dando bem nessa corrida O resto da galera tá tudo se fudendo Pô, uma coisa tem volta pra cacete Ih, ó, o Gabriel Gamer já mandou Não dá O killer saiu Eu vou ver o que eles tão falando que não dá, véi Eu só preciso ter uma chance de ver Do que eles estão falando Do que eles estão falando aí Que não dá Alguma coisa impede os caras De fazer a volta Vamos ver Ó, o Matheus mandou um pra mim Boa viagem, lindo Ó, muito obrigado, Matheus Você deve tá vendo isso aqui Eu já devo estar viajando Mas eu fico muito feliz aí Com o seu carinho Não só o dele Mas de todos vocês que assistem os vídeos Tamo junto, molecada É sempre nós, mano Bom, vamos ver o que os caras tão falando Que não dá, ué Porque até agora Eu tô fazendo tudo Ou será que os caras tão reclamando Daquele primeiro wallride ali Cocosentinho pra caralho É, só pode ser Porque por enquanto Eu tô tranquilo, véi Eita, ó Até fazendo cagada aqui Ah Pensei que fosse dar Eu já tava segurando o botão de respawn E eu fiz Tipo, dá, tá ligado Aí não deu Vamos lá de novo É só subir ali No hangar do Devil Mays Tá, mano A galera deu a volta já Que o maluco tava chorando ali Caralho Ô, não me trola não, tio Tá tirando Se ele tá falando daquele wallride alto ali É mó fácil Daquela porra Eu demorei pra fazer Ainda porque eu vacilei, brother Vamos aqui, ó Se joga aqui no bagulheto Opa, encaixei direitinho Peguei o bang E continuamos, velho Aqui pelo menos Aquele wallride superior ali Eu fiz de Frist Né, eu fiz de Frist Tô indo tranquilamente bem, jovens Os brother aí botaram uma pressão Mas tá funcionando aqui pra mim Caralho, mas que pista longa, hein, velho Pior que tem 83 voltas 3 voltas, tio 83 não Mas pelo menos 3 tem, né Que já volta pra caralho Vai ter que se posicionar Fazer a voltinha aqui Daqui a pouco a gente vai pegar o volta Blá Beleza, pegamos E agora é botar naquela reta Provavelmente fazer aquele wallride cabuloso de novo Sumemos, jovens Vamos que vamos Vamos tentar Fristar tudo agora Vamos tentar fazer bonito Porque eu já testei o mapa Eu já sei mais ou menos como funciona Não tem mais muito motivo pra ficar errando não, amigo Beleza, ó Posso ver aqui Ai, caralho Mas toda hora Eu perco o controle da mesma maneira, né O carro Ele vira o popote ali pra cima Aí o ideal é que você Além de encaixar a roda Você consiga não perder o controle dele, né Que é no caso a parte mais difícil também Mas se funcionar vai ser lindo Eu acho que o respawn já coloca a gente bem retinho com o negócio aqui também, né Isso ajuda bastante O respawn do bagulho é bem feito Caralho, o Matheus tá uma volta na minha frente Eu acabei de ser ultrapassado pelo Matheus E ele tá sambando E eu consegui Boa, garoto Beleza, ó Demorei pra pegar as manhas da segunda volta Eu fiz de First E agora Só tem mais uma volta Pra gente finalizar essa bagaça Jovens Vamos que vamos Tamo indo bem Patifon Eu tô indo bem Tá indo bem, vai Tô tranquilão Aqui tô isolado Tô a 40 segundos atrás do segundo lugar E a 2 minutos atrás do primeiro Isso é ruim Porque o primeiro colocado Que é o Matheus Já tá inalcançável Né Essa é a real Agora O segundo lugar Ainda talvez desse Ele errou umas duas vezes o All Ride ali Bom, é só caprichar também Tem que subir no hangar do Devon Whiston ali É só não errar, né Pans Opa Perdi o controle hard Tava empolgado Tentei forçar a velocidade Pra tirar um pouco da distância E acabei me ferrando, né A gente tem que tentar, né Tirar a velocidade Tirar a distância dos brothers Só que foda É que quando a gente força muito o carro A gente perde um pouco o controle, né Mas tudo bem Tá muito bem, jovens Vamos a milhão Vamos tentar subir ali Opa Quase passei o checkpoint Agora é hora de subir aqui no hangar do Devon Vamos caprichar aqui no Saltex Beleza Eu soltei o acelerador no meio Pra ver se eu consigo Não precisar respawnar Mas acho que eu não vou ter muita opção Já tenho que respawnar Ainda bem que já vim segurando o triângulo Já estamos prontos pra encaixar aqui nesse segundo All Ride O que é fácil? Ainda vou fazer isso aqui devagarzinho Aqui, ó Só naquela sambadinha de leves, jovens Só na sambadinha de leves Encaixei aqui de novo E vamos fazer mais uma volta, senhores Vamos na próxima Vamos sambar, hein Quero fristar tudo nessa aqui, carai Garaiba O foda é que da primeira vez a gente tá muito rápido, né Pra freestyle o primeiro All Ride de alto Acho que a primeira não tem como não errar Eu vou até tentar Mas eu acho que honestamente que não tem como não errar Ó Eita, cuzão Isso aqui é drift, rapá Me respeita, jovens Vamos aí, é agora, hein Tô vendo o brother aqui O Gabriel Gamer tá em que posição? O Gabriel Gamer tá atrás de mim, o Gabriel Gamer As jantas também tá na minha frente É, não deu, não deu Não rolou, não rolou Opa Encaixei, garoto Não dá Velho Quase firistei, jovens Eu peguei a manha realmente De voar De rodopiar E de encaixar no All Ride O problema realmente aí foi agora É, eu perdi um pouco o controle Tem um segredinho aqui Que é soltar um pouco o acelerador O carro, ele encaixa Parece que a roda se adapta A velocidade necessária E o carro, ele entra mais retinho No All Ride, hein Ó Ah, mas que caralho, hein, amigo Putz, a grila Agora já foi pior Do que na segunda volta Porque na outra, pelo menos Eu fiz o bagulho de segunda, né O cara fodeu Bom, o Matheus não vai me passar Eu acho que a colocação Já está garantida Então, se você curtiu esse terceiro lugar Já não esqueça de avaliar Deixar o seu like Seu favorito Se inscrever no canal Manda pra um amigo Fala, mano Vamos lá O Patifinho está viajando Ele precisa da nossa força Para que o canal Não perca muito Não perca muita visualização Então eu preciso muito Da ajuda de vocês aí Compartilha Compartilha mesmo, vai Compartilha Manda um print no Twitter Por favor Se você é Patifaria Você vai fazer Você vai representar, entendeu E eu vou lá ir do RT Pra mostrar que a Patifaria É foda O Matheus acabou de terminar a corrida E a gente está travado Nessa porra desse Wall Rider Deixa eu me concentrar Um pouquinho pra essa merda Ó, bati Girei Rodopiei É, eu não estou Eu não estou encaixando, né, velho Caralho Sabe o que eu falei Tinha uma técnica Eu não estou conseguindo Fazer o bagulho Mó básico aqui Que grande pênis, hein Vamos de novo Que vai Posicionei, ó Deve dar uma buzinadinha Agora pra ficar Ó, ó, ó Só pra mostrar Que eu sei o que eu estou fazendo Entendeu É a pressão da buzina Vai Se joga aqui Encaixa Beleza Rodopiei duas voltinhas Agora Ah, mas caralho Consegui Caralho Eu peguei um grind com o carro Vé, vocês viram aquilo Foi um grind, foi um grind, né Foi um Raspei Raspei na lateral E a última volta Senhoras, agora é só finalizar O Vanguard deve um S Não é fácil É só realmente aí fazer agora Então, oita porra Checkpoint pra caralho Nessa pista, mano São 40 checkpoints Com vídeo curlongo, hein Pra quem curte os vídeos Mas Ah, mas se a gente for muito curto Aí, ó Quero ver você dar like Agora Double like Agora Dá dois likes Porque o vídeo ficou Compre decks, jovens Tá rolando menos vídeo Então acho que eu posso Abusar um pouquinho No tamanho dos vídeos Não, sempre tem uma Um padrão Eu gosto que meus vídeos Tenham em torno De 7 minutos É o meu padrão Porque eu acho que 7 minutos É um tempo bem agradável Pra você assistir um vídeo Ah, mas Ah, eu tô postando pouco Então acho que talvez Postar 1 de 10 Aí não vai ser problema Pra ninguém, né Enfim, deixem aí nos comentários Porque por mais que eu esteja Em Porry Eu vou acompanhar os comentários E Acompanharei Comendo um croissant Debaixo de la tour Eiffel Em francês Michiruco do caralho Deu uma freada hard agora Eu não quero errar isso aqui não Vamos ver se vai dar Não vai dar, mano Caralho De novo Mesma coisa Mano, é difícil Essa bagaça aqui, né Acertar direitinho a queda ali E já emendar no bagulho Sem precisar Respawnar É bem complicado já E prestei mais uma vez Aqui a gente já vira aqui Pro ladozinho Continua fazendo A curva por fora Passa pelo hangar E faltando Apenas Eu perdi a 12 11 10 Checkpoints 9 8 E a gente vai terminando esse vídeo Espero muito que vocês tenham curtido E espero vocês numa próxima Queria dizer com o papo de vocês Que eu sei que tá rolando Enquanto eu estou En Porra aí Olha o Flávio O Flávio tá travadão lá Xingando Corrida do Capiruto Xala mais, rapaz Eu achei De boa na lagoa Essa corrida Muito obrigado, pessoal Beijo no Popocha Até a próxima Fui Tchau 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 Tchau